Falar sobre o mundo urbano é falar sobre a realidade de vida das pessoas, portanto, a realidade social. E o que chama muita atenção são os bolsões de pobreza hoje presentes nos grandes centros urbanos e que se expandem cada vez mais no país. E essa realidade é emergente cada vez mais, sobretudo, porque faltam políticas sociais adequadas. E, nesse sentido, a igreja viva em Jesus Cristo se coloca a serviço da sociedade justamente com esse prisma social. A evangelização encarna-se na realidade social.